Oi gente, tudo bem? Então, no último dia 26 eu fiz aniversário, de novo Lei da vida, né gente? Eu fiz uma festa fantasia fazia muito tempo que eu não fazia festa fiz pra curtir com meus amigos e tal, me fantasiai de zorro só que assim, eu não filmei várias partes do processo da festa, claro, né? porque se eu tivesse filmado eu tava até estranhando, tanto que eu tô fazendo esse vídeo pra começar, né? Espero que vocês curtam e beijo, tchau tchau, tchau 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 Tchau